Fala galera, começando mais um vídeo aqui para o canal E hoje galera, o vídeo vai ser diferente Hoje eu vou apresentar para vocês o restaurante popular aqui de Goiânia Estou aqui em frente dele, vou pegar minha marmitex Você tem a opção de comer lá ou então a opção de pegar marmitex Vou pegar duas marmitex, já separei aqui meus 4 reais É 2 reais pessoal, 2 reais Comida boa viu galera, é feito por nutricionista Tem gente de todo tipo que dá aí, gente de classe baixa, classe média, classe alta Financeiramente falando, tem gente rico que vai aí Por causa que a comida é gostosa, está só no carrão E vem aqui comprar sua comida Eu vou mostrar para vocês como é, como funciona o restaurante popular aqui de Goiânia Fica comigo nesse vídeo até o final Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like Curta, comenta, então vamos lá, vamos lá Comer, comer Está ali ó pessoal, restaurante do cidadão Ó, já vou pegar meu tique aqui ó Vou pegar dois tiques Aí, vamos comprar o tique Olá, bom dia Dois marmitex Obrigado Esse é o tique, aí você vem por aqui ó Ele tem a barra QR Code Enfrenta uma fila Esse QR Code aqui Aí passa lá na maquininha Aí lá no leitor de QR Code Aí libera lá a roleta Para você ter acesso no restaurante Aí passa aqui ó Na maquininha, no leitor Leitor de QR Code E aí E aí E aí E aí Marmitex E aí E aí E aí Aí você pega a bandeja aqui ó Aí segue por esse corredor Uma fila Aqui não é uma fila Tem do outro lado também Bom dia Duas marmitas Bom dia Dois Duas saladas também Olá, bom dia Bom Amigo Obrigado Agora aqui é a parte das carnes Bom dia Bom dia Senhora Pega a estampa E fecha aqui ó Só que eu vou fechar ali Vamos lá Eu vou colocar uma farinha Uma pimenta Colocar na sacola Para poder levar a marmita Entendeu Deixa eu só colocar aqui Por favor Obrigado Pode servir o molde aqui Colocar a farinha Farinha Aí fecha a marmita Fechei a marmita aqui ó Só que não dá uma sacola aqui galera Você tem que trazer sacola Eu trouxe a minha sacola Eu trouxe a minha sacola aqui ó Eu vou comer duas marmitas A gente tem que pegar outra salada Mas tá bom Apagado Isso aqui é melancia Melancia aqui galera Vamos lá Tirar um café aqui agora Ainda tem um cafezinho aqui ó Você pode ver Olha aqui Vou lá no banheiro agora pessoal Já peguei minhas duas marmitas ó Olha aí Cheio de mesa A cadeira Dois reais só Dois reais Comida boa Agora eu vou pegar uma água ali E ir embora Show de bola essa comida daqui ó Você tem que trazer sacola Vou pegar uma água agora aqui Aqui tem pulo Tem água gelada Tem bebedouro Tem café Cafézinho quente Vou pegar essa água aqui Olha aí Vou guardar aqui a garrafa de água Na bolsa Pronto Agora vamos embora A saída é para o outro lado ó Passa a roleta aqui Vamos embora Olha o bonitinho Isso é o restaurante popular de Goiânia galera Não tem erro Fica aqui na avenida Goiás Subindo aqui a rua da rodoviária Você vai sair nele Fazia tempo que eu não vim aqui Não é todo dia que eu venho aqui nesse restaurante não Mas sempre quando eu estou trabalhando aqui por perto eu venho Vamos nessa marmitão aqui Vou atravessar o sinal aqui Bom pessoal Peguei já meu almoço Por dois reais Não está bom Comida boa Feita por nutricionista Bem no centro de Goiânia Galera Vai gente de todo tipo Aqui nesse restaurante Rico Médio Classe média Classe alta Porque a comida é gostosa O sabor Uma maravilha Por dois reais Peguei um marmitex um para mim Outro para um amigo meu Que está trabalhando lá perto de mim Deixei a bicicleta lá O rapaz está reparando para mim Mas está no cadeado Estou pintando os quadros Beleza Vamos nessa Depois daquela esquina A minha bike está lá Junto com as minhas coisas O restaurante popular daqui De Goiânia já é antigo Já tem muitos anos Olha aí Avenidona Goiás Dali eu já estou vendo A minha bike Que é uma loja de música Vende instrumentos musicais Olha aí Aqui em Goiânia Tem muita loja grande Grande mesmo E não é pouca não Olha aí Está ali a minha bicicleta Deixei ela ali Valeu irmão Obrigado Olha aí a minha bike Deixei no cadeado É o meu trabalho Estou trabalhando ali Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Curta Comenta Compartilha Inscreva no canal Deixe seu joinha Seu like Fortalece aí nosso canal E Vou almoçar agora Se você gostou Do restaurante popular Deixe aí nos comentários Está aqui a Marmita Vou entregar A outra do rapaz E vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau